Vosco e Vinícius, tudo bom? Tudo bem! Qual que é... Vamos virar porque a luz tá... Qual que é a importância do dia do trabalho? A gente tá aqui pra agradecer o carinho das pessoas com o nosso trabalho A gente trabalha bastante aí, faz uma média feliz e tem shows todo mês Além disso, temos os outros compromissos raros da televisão Eu acho que o brasileiro não é uma grande dependência que a gente tá Brasileiro não desiste mesmo, cara A gente tem que trabalhar com toda a opção que a gente tá dentro do nosso país A gente tem que agarrar, pegar no cabo da enxada, bater enxada E se a gente não trabalhar, quem vai trabalhar pra gente? Na verdade, hoje é uma digitalização, uma troca, na verdade, de energia positiva A gente subiu no palmo, a gente sentiu isso do público lá fora Eu acho que todos os brasileiros acreditam em fazer um país melhor E hoje é o nosso dia, então a gente tá confraternizando junto com os nossos amigos aqui em São Paulo E sobre o projeto de terceirização, vocês são a favor ou contra? Não, eu acho assim, eu acho que o que vem pra trazer benefício pro brasileiro O que vem pra beneficiar o trabalhador brasileiro A gente é favor, quando a gente percebe que seja a maioria Eu beneficio somente a minoria Se beneficiar a maioria, a gente é capaz de beneficiar a maioria Principalmente com geração de emprego, que é o mais importante E eu acho que é isso que vai fazer com que reduza a desigualdade social do nosso país A terceirização gera emprego? Com certeza! A gente é um serviço terceirizado Nós fazemos um serviço terceirizado Nós fazemos, a gente vai pra esse serviço A gente tem uma equipe de 30 pessoas na estrada com a gente Uma equipe no escritório A gente gera emprego pra quem vai lá vender a sua pipoca Vender o seu salgadinho, vender o seu chumbo, entendeu? Gera emprego pra todos que estão fazendo evento Até pros carregadores Carregam instrumentos, carregam as caixas de som Nós somos um serviço que prestando Nós somos prestadores de serviço Então, a gente gera bastante emprego Obrigado!